Viu a chave na cintura Vai novinha, senta em tesão Vê que os caras tão com o dinheiro Deu pra ver pelos cordão Por cima, só senta, dá um catucada No rabo e tal, põe uma mão Calce no chão, vai novinha, não para não Elas gostam, senta, tração, quer sentar Com o rabo e tal, então toma Coloca, dá um coloca No rabo e tal, por cima Só senta, dá um catucada No rabo e tal, põe uma mão Calce no chão, vai novinha, não para não Olha o suí Viu a chave na cintura Novinha, senta em tesão Vê que os caras tão com o dinheiro Deu pra ver pelos cordão Por cima, só senta, dá um catucada No rabo e tal, põe uma mão Calce no chão, vai novinha, não para não Elas gostam, senta, tração, quer sentar Com o rabo e tal, então toma Coloca, dá um coloca No rabo e tal, por cima Só senta, dá um catucada No rabo e tal, põe uma mão Calce no chão, vai novinha, não para não Calce no chão, vai novinha, não para não Calce no chão isedora No rabo e tal, põe uma mão Separada Proxima, só sentadão, catucadão Habita o caminho na mão, calcinha no chão Vai novinha no Paraná No Paraná Vai gravando Wesley C.D. Novinha safada, vai pindê-se o meu bom Toda assanhadinha, não para de dançar Jogando com a rapa, quicando sem parar Novinha safada, vai pindê-se o meu bom Quando tu balança, enlouquece qualquer um Toda assanhadinha, não para de dançar Jogando com a rapa, quicando sem parar A galera animada, gritando Ela enlouquece, jogando com o meu bom Toda assanhadinha, não para de dançar Jogando com a rapa, quicando sem parar Jogando com a rapa, quicando sem parar Jogando com a rapa, quicando sem parar Novinha safada, vai pindê-se o meu bom Quando tu balança, enlouquece qualquer um Toda assanhadinha, não para de dançar Jogando com a rapa, quicando sem parar A galera animada, gritando Ela enlouquece, jogando com o meu bom Vem com a rapa, quicando sem parar Salve mais um anúncio pra bater no seu caridade Joga anúncio Rasga meu fio E assim ó Conheci uma vaqueirinha Lá na vaquejada joguei ela na garupa Levei ela lá pra casa sequençada e botadão Sequençada e macetada ela gritando E gemendo sentando na minha vara Conheci uma vaqueirinha Lá na vaquejada joguei ela na minha cela Levei ela lá pra casa sequençada e botadão Sequençada e galopada ela gritando De gemendo sentando na minha vara Vai senta sua safada Senta sua mavara Vaqueira atrivida vai sentando na minha vara Vai senta sua safada Senta sua mavara Cê é cansado e botadão Na rabuta da mavara Vai senta sua safada Vai senta sua mavara Vaqueira atrivida vai sentando na minha vara Vai senta sua safada Senta sua danada Cê é cansado e botadão Na rabuta da mavara Conheci uma vaqueirinha lá na vaquejada Joguei ela na garupa, levei ela lá pra casa Cê é cansado e botadão, cê é cortado na lapada Ela gritando, vermelho sentando na minha vara Conheci uma vaqueirinha lá na vaquejada Joguei ela na garupa, levei ela lá pra casa Cê é cansado e botadão, cê é cansado e galopada Ela gritando, gemendo, sentando na minha vara Vai, senta sua safada, senta sua danada Vaqueira atrevida, vai sentando na minha vara Vai, senta sua safada, senta sua malvada Cê é cansado e botadão, cê é cansado e galopada Vai, senta sua safada, senta sua malvada Vaqueira atrevida, vai sentando na minha vara Vai, senta sua safada Senta sua malvada, cê é cansado e galopada Vai começar a sacanar Vai começar a sacanar De um lado pro outro Pra sala da sala Pra lá de pra ver se balando Fecha os olhos agora E vai movimentando Imagina a cena Tô por cima cavalgando Rebolando devagar Tu vai sentando Vai sentando Senta novinha Senta novinha Bota a sua Senta novinha Senta novinha Safada nos teclas naquele solo, meu vinho Bota swing, mano, é o percurso Bora, meu patrão, com a pintura, tamo junto Rasga, meu vinho Em nome de Sofia Churro Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eu cheguei no piseiro louco pra cestar Whisky, Red Bull pra galera endoidar Galvinha me chamou pra fazer o ratatá O som desse piseiro ela se joga Eu cheguei no piseiro louco pra cestar Whisky, Red Bull pra galera endoidar Galvinha me chamou pra fazer o ratatá O som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o robo e tão metendo dança O som do paredão ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexendo o robo e tão metendo dança Passando o paredão, ela se joga Em nome de Agroforte, suplementos minerais Cheguei no piseiro louco pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Lá vinha me chamou pra fazer huracá-há Eu cheguei no piseiro louco pra cestar Whisky Red Bull pra galera endoidar Lá vinha me chamou pra fazer huracá-há O som do paredão, ela balança E coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexer no rabo e tão metendo dança O som do paredão, ela se joga Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexer no rabo e tão metendo dança Coladinho, coladinho, coladinho vai Vai mexer no rabo e tão metendo dança Suígui, rovetei, rovetei Joga Tonight You ain't fine We're beautiful Like diamonds in the sky I do find So alive We're beautiful Like diamonds in the sky Shine right through the night Shine right through the night Shine right like a diamond Beautiful Like diamonds in the sky Shine right through the night Shine right through the night Shine right like a diamond Beautiful Like diamonds in the sky Shine right through the night Shine right through the night I do find Jardamata, peças, tamo junto Jogar pras cabeças 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 Jogar pras cabeças